Acompanhantes para executivos de classe AA, nível universitário, poliglota. Eu sou o Bond, Danny Bond. Como James. Licença para matar. De prazer. Eu estou aqui há horas, isso vai te custar uma fortuna. Não tem problema, você não tem preço. A maioria dos clientes que eu atendo são sempre maridos problemáticos de alguém. Por que a gente não dá uma volta? Você vai adorar. O que você está querendo? Você está jogando. Você, teria coragem? De? De largar o teu marido e ficar comigo. Acompanha o teu marido.